Três jovens morreram em um acidente registrado na madrugada deste domingo na BR-116. Trata-se de uma batida entre duas motos, um trecho da rodovia, em São João do Manhuaçu. Miguel, eu dizia pra você que essa rodovia tá sofrendo intervenções, o piso tá melhor, e a gente tem falado de diversos acidentes. Nesse caso, foi em São João do Manhuaçu, né? Pois é, Nico, e este acidente foi pouco depois da praça de pedágio, viu? As vítimas deste acidente são John Kennedy Galvão, de 17 anos, Ramon Costa dos Santos, de 28, que moravam em São João do Manhuaçu, e Samuel de Souza Silva, de 26 anos, que residia no município de Orizânia. Como você disse, o acidente foi durante a madrugada. Após a batida, segundo o boletim de ocorrência, uma carreta ainda passou por cima de uma das motocicletas. Como a gente vê aí nas imagens, o estrago em que uma delas ficou, viu? Equipes da Eco Rio Minas, que é a empresa que administra a BR-116, foram acionadas para o atendimento desta ocorrência. Outras equipes de socorro também foram chamadas, mas infelizmente já não havia mais nada o que fazer. A polícia civil esteve no local fazendo os trabalhos de perícia e encaminhou os corpos para o IML de Manhuaçu. E claro, o que sobrou dos veículos foi removido pelo serviço de guicho ao pátio do DETRAN. Portanto, a PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, esteve no local também fazendo os trabalhos de competência. Porém, a dinâmica do acidente não foi divulgada. Portanto, as circunstâncias que causaram esta batida serão apuradas pelas autoridades policiais. Infelizmente, mais um acidente na rodovia 116. São diversos que têm acontecido recentemente, né Miguel? Obrigado, viu, por sua informação. A gente vê o estado da moto que fica ali, né? É, como é que o ser humano sobrevive numa pancada dessa? A moto toda arrebentada, né? Imagina o corpo humano.